Ter conhecimento do nosso trabalho, eu não trabalho com isso pelos animais somente por conta da política, não. Então é a minha profissão, a minha vida, é o que eu faço há 21 anos como médica veterinária. Então é um fruto do trabalho que eu já realizo há anos com os amantes dos animais. Eu falo que não são só protetoras, o meu público, são com pessoas que gostam dos animais, que não têm condições de custear um tratamento no particular. Então a vinda do hospital público em todos os municípios, eu acho que é o mais importante, né, Peri? Que fortalece toda a classe que ama os animais.